Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da saúde anunciou hoje novas ações para grávidas que tiveram zika e bebês vítimas do vírus. O governo vai investigar outros problemas causados às crianças, além da microcefalia. A repórter Luana Karen tem mais informações para a gente ao vivo. Oi, Luana, boa tarde. Olá, Leandro, boa tarde. Boa tarde a todos. A partir de agora, os bebês cujas mães foram infectadas pelo vírus zika durante a gravidez, mas que não nasceram com microcefalia, vão ser acompanhados até os 3 anos de idade. Esse aumento no período de acompanhamento dos bebês vai permitir a inclusão de mais crianças no monitoramento de síndromes associadas à infecção pelo vírus zika, como problemas na audição, na visão ou nos membros. O governo também passou a recomendar uma segunda ultrassonografia para gestantes no sétimo mês de gravidez para identificar possíveis alterações neurológicas no feto. Para isso, o governo federal vai destinar cerca de 52 milhões e meio de reais para atender 2 milhões e 100 mil gestantes que fazem um acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde. Vamos acompanhar o que disse o ministro Ricardo Barros. Fizemos uma discussão com a nossa equipe técnica, um debate muito amplo, e entendemos que seria adequado fazer essa segunda ultrassonografia até para preparar melhor as mães para identificar outras malformações que existam nas crianças e para que tenhamos dados mais concretos, mais efetivos e identifiquemos nas mães a infecção ou não do zika vírus para relacionar com a microcefalia. Porque tem microcefalia que não é do zika e tem mães com zika que não geram crianças com microcefalia. Então, isso vai servir para nós melhorarmos o nível de informação que nós temos sobre o desenvolvimento dessas crianças e a consequência que tem no seu desenvolvimento pós o parto. A investigação dos casos nas gestantes e nos bebês também vai ser reforçado com a disponibilidade do teste rápido de zika, que mostra se o vírus, se já há infecção do vírus zika. Em outubro deste ano, o Ministério da Saúde anunciou a compra de 3,5 milhões de testes e o primeiro lote de 2,5 milhões de unidades chega até o final deste ano. O investimento na aquisição desses produtos foi de 119 milhões de reais. Leandro. Obrigado, Luana, pelas suas informações. E vamos agora direto ao Palácio do Planalto, porque o presidente Michel Temer se reuniu hoje com os secretários estaduais de Fazenda na pauta à situação financeira dos estados. Então, vamos conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem mais informações para a gente ao vivo. Oi, Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. No começo da tarde, aqui no Ministério, aqui no Palácio do Planalto, o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, fez um breve relato aos jornalistas. Informou que o presidente Michel Temer convocou todos os governadores para uma reunião na terça-feira da semana que vem, no Ministério da Fazenda, com o ministro Henrique Meirelles. Segundo o porta-voz, dependendo da evolução dessa discussão, os governadores e o ministro vêm depois aqui ao Palácio do Planalto para também discutir com o presidente Michel Temer a situação financeira dos estados. Lembrando que este formato já foi adotado em julho, quando os governadores discutiram com o governo federal, a renegociação dos estados com a renegociação da dívida dos estados com a União. A primeira parte da reunião ocorreu no Ministério da Fazenda e a segunda parte aqui no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer. O porta-voz da presidência, Alexandre Parola, disse que nas últimas semanas o governo federal vem discutindo internamente formas de auxiliar os estados, que passam por uma crise financeira devido à queda na arrecadação. Segundo Alexandre Parola, essa reunião da próxima terça-feira tem justamente esta meta, a de construir uma solução conjunta que ao mesmo tempo garanta e respeite o equilíbrio fiscal que vem sendo buscado e construído pelo governo federal. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse hoje em entrevista à Rádio Gaúcha que vai abrir mão de parte do salário para se adequar ao teto previsto na Constituição. O ministro afirmou que se sente desconfortável com a situação, apesar de sua remuneração ser prevista em lei. Padilha tomou a decisão por conta do momento de ajuste fiscal do país. Eu não me sinto confortável em continuar recebendo o valor acima do teto. É de caráter pessoal e revogável. Eu vou manter, vou receber a minha aposentadoria e vou renunciar à parte dos proventos que ultrapassa o teto constitucional. O que eu vou continuar recebendo é aquilo que eu vou receber para o resto da vida, que é a minha aposentadoria. O fato de eu estar trabalhando nesse momento como ministro me dá direito a um provento. Deste provento eu vou abrir mão da parte que ultrapassar o teto. Significa dizer que eu vou abrir mão de praticamente dois terços do valor. Mas faço isso com a consciência tranquila, porque neste momento eu não me sinto confortável. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.